E aí Vamos separar, hein, gente? É nóis! Vamos direto, vamos direto, vamos direto! Beleza! Não vai dar gol aí, não, gente! Chega! Boa! Boa! Pisa, pisa! Tô mal, né? Direito aqui, ó! Deu! Faz! Não, 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 não! É porque eu falei fora! Vocês não ficam antes, bora! Ai, bobo! Ó lá, ao meio, ao meio, ao meio! Pai! Pai! Mais um, né, assim? É um! É! Foi bom, mano! Vai, Guedes! Pai! Vai, Guedes! Pai, Guedes! Pai, Guedes! Acredita! Acredita nela! Pai, Guedes! Pai! Pai! É! 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 leave... É! 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 Vamos, vamos, vamos Boa Deu Calma, calma Lateral, lateral Lateral Calma Porra Bote Bote, bote Porra Porra Calma 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 Vamos, vamos Posta Fin Acabou, é isso daí, já deixa o like e o me inscreve, até o próximo vídeo de cá, que é isso daí, já deixa o like e 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 o like e